Olá, está na hora mais uma edição do Estação Cultura e no programa de hoje vamos saber detalhes sobre o lançamento do site Cênicas, dedicado à programação teatral de Porto Alegre. Tem ainda uma reportagem sobre a exposição que comemora os cinco anos da Galeria Mamute e um bate-papo sobre as oficinas de teatro do Grupo Sarcáustico. E começamos com a presença da pianista brasileira Simone Leitão. Ela está lançando um novo CD dedicado às composições do alemão Johann Sebastian Bach. O concerto é amanhã no Teatro São Pedro e marca a abertura de recitais da artistas em solo nacional. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Nilo. Obrigada a todos da TV. Teu recente CD, teu mais recente CD, então, é dedicado à obra do Johann Sebastian Bach. Onde é que ele foi gravado? Ah, então, ele foi gravado na Noruega. Eu tenho uma relação com a Noruega, que eu fiz meu mestrado lá, né? Foi lá que eu... faz muito tempo isso. Que eu conheci meu som, porque a Noruega é um país tão diferente da gente, né? E eu acho que parte do artista é ele sair da sua caixa, né? Uma coisa de... uma zona de conforto. E a Noruega é aquele país frio, longe, muitas vezes escuro e com muito silêncio, né? Então, aquele silêncio na Noruega eu precisava sentir para ouvir a música de Bach internamente comigo. E realmente fez toda a diferença. E, bom, também gravei num excelente estúdio, com um excelente piano, gravei num estúdio... Na verdade, eu gravei num estúdio de jazz, o Rainbow Studio, que é famoso por ser um estúdio de jazz. E muita gente me perguntou. Falei, eles têm um instrumento maravilhoso e eu... Vamos fazer aí também uma... É uma tentativa, né? De buscar, talvez, até um olhar mais jazzista. Porque Bach é tudo, Bach é o fundamento da nossa música. Então, tudo pode ser feito com Bach. A partitura eu respeitei, né? O texto está aqui e foi respeitado. Mas eu acho que você pode fazer várias leituras em vários séculos sobre a própria obra de Bach. Simone, como é que foi a tua leitura sobre essa obra, que também é extensa? Nossa, não. Esse CD é um CD, assim, que eu escolhi... Ele chama Bach, mas eu não escolhi um idioma dele. Porque ele fez várias coisas, né? Prelúdios e fugas, as tocatas, aí você tem as partitas, os suítes. No meu primeiro CD, eu toquei a suíte inglesa número 3. E outras coisas, de outros compositores. E foi muito bem aceito pela crítica. Eu estudei... Quando eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos, eu estudei cravo e órgão de tubo. Só por uma oficina, para eu me sentir mais próxima do que realmente eram os instrumentos que Bach tocava. Porque Bach não tocava um instrumento como esse. Eu não quero transformar isso num cravo, mas eu quero ter a ideia, até da agógica, de como eu vou trabalhar a melodia, a polifonia, evidentemente, que ele é todo polifônico. Mas trabalhar todo o fraseado dele dentro de um pensamento do século XVIII, assim. Isso me ajudou muito. E, bom, aí eu... A minha leitura, ela é mais, assim, as obras que eu escolhi, assim, o CD todo, ele é bem eclético. Então, assim, eu peguei a partida número 2, né? Que ele fez seis partidas e eu peguei a número 2, um dó menor, muito famosa e tal. Eu peguei o conceito italiano, que isso já é uma outra coisa. Em 1731, ele escreveu o conceito italiano no mesmo ano que ele escreveu a última maior partida dele, que, na verdade, chama-se Abertura Francesa, né? Esse menor. E também foi na época que ele já estava escrevendo Goldberg Variations, então, as variações Goldberg. Então, assim, é uma outra... Ah, não. Desculpa. Eu tenho que falar ao vivo, né? Então, que é a Fantasia Cromática e Fuga. Também foi na mesma época. Então, são obras completamente diferentes, porque ele tem sempre aqueles blocos, né? Prelutos de fuga, 48 Prelutos de fugas. Suítes francesas, seis. Suítes inglesas, seis. Partidas, seis. O que que é uma partida? Então, a partida vem da suíte. Vou só terminar aqui, que daí depois eu toquei alguns Prelutos de fugas e eu terminei com Barbuzoni, porque eu queria mostrar Barb dentro do século XIX, no olhar de Buzoni, né? Bom, a partida, na verdade, é uma suíte. E o que que é uma suíte? É uma coleção de danças, danças renascentistas, que elas foram se transformando no início. Elas eram danças para dançar mesmo, né? Aí, já no período barroco, elas se transformaram em obras para você escutar. Porque o cravista, na verdade, ali, ele tinha a chance de mostrar a destreza dele. E os compositores, acabou se transformando no primeiro grande estilo internacional. Porque uma suíte, ela tem danças de vários países. Então, assim, a primeira... Eles faziam danças, assim, você botava minueto, giga, minueto é francês, giga é inglês, curranto é francês, alemão é alemão. Só que, assim, eles... Os compositores iam brincando com essa ideia, mas, evidentemente, o alemão adora sistematizar as coisas. E veio um cara chamado Flor Berger, que viveu antes de bar, que sistematizou. Ele colocou, vai ser sempre assim. Você pode até ter uma abertura que você quiser. Depois você tem que ter uma lemanda, que é 2x4. Então, eu vou tocar aqui um pouquinho. Depois você tem que ter uma currã, que é 3x4, é um pouquinho mais rápido. Depois você tem que ter uma sarabanda, que ela é lenta. Bom, a sarabanda é uma incrível história, porque ninguém sabe de onde ela veio. Ela é lenta, são só duas vozes e muito romântica, na verdade. Sempre é um caráter mais romântico, assim. E acreditam-se, tem escolas que falam que ela pode ter vindo derivada de uma dança do México. Então, quando os espanhóis foram para o México, lá criaram junto... Enfim, essa dança foi criada lá e depois, quando voltavam, traziam essa influência para a Europa e se transformou em uma dança, as pessoas não sabiam de onde é que era. Olha que fantástico. Então, entre a sarabanda e a giga, que é, em geral, a última, você pode colocar outras. Você pode botar minueto, então você tem. Alemã, currã, sarabanda e giga. Bom, essa partita já não... Ela seguiu certinho, adora seguir regra. Só que no final, ao invés de botar giga, ele colocou um rondó e um capricho. O rondó já é aquela coisa que repete sempre, tem um tema que sempre repete. E o capricho é uma coisa italiana. Uma obra italiana. Mas, bom, ele começa com uma sinfonia. Eu vou tocar um pouquinho. A sinfonia tem três partes, na verdade. Ela poderia até ser quase uma tocata. Então, ela começa com... É bem abertura, né? Aproveitar que eu dei uma esbarradinha aqui, já vou parar. Ela, na verdade, ela faz assim, depois ela passa por uma outra coisa. Isso é na mesma peça. Eu não vou tocar tudo, porque as pessoas vão amanhã, todas vão ao recital e vão ouvir tudo. Do começo ao fim. Logo depois disso, ela vem no... E aí, por aí vai. Essa, ela... Você vê que é bem em formato tocata, né? Então, essa é a sinfonia que começa. Quer continuar falando da partita? Não, vamos falar um pouquinho do que tu vai mostrar durante todo o recital de amanhã. Então, é porque senão eu vou ficar na partita toda vez. Depois tem a Alemanha, tem o Currante, tem a Sarabanda. Como eu já expliquei cada uma, as pessoas que vão assistir, que estão vendo esse espetáculo de programa, que dá esse espaço para a nossa cultura, vão estar mais alimentados amanhã. Depois, quer dizer, na primeira parte, ela vai ficar bem o CD. Porque o CD, ele abre com essa partita e ele termina com o Bar Busoni. Que também, o Bar Busoni foi um grande compositor italiano, que ele nasceu em 1864, morreu em 1924. E, bom, vocês podem botar no Google para saber. Ele era uma parte da Itália, que é muito perto da Alemanha. Então, na verdade, ele até falava, mas era alemão. E ele tocava órgão, tocava piano, incrivelmente. Busoni é um dos maiores gênios, assim, do século XIX. E ele tinha fixação por bar. E o que ele gostava de fazer, assim, Bar escreveu tanta coisa para teclado. E ele gostava de pegar transcrições de coisas que Bar fez antes, por exemplo, coral, ou obras, no caso aqui, uma obra para violino solo, e fazer uma transcrição para piano. Essa é famosíssima, porque é de uma partita para violino solo. Tem uma chacônia. Chacônia é uma obra que, como a Passacalha, ela é quase um caráter de variação, que você fica repetindo o mesmo baixo, o recorrente, a mesma progressão harmônica, cada hora com mais dificuldade. Ele fez essa chacônia maravilhosa para violino solo. Então, o violino faz esse acorde. Ele faz... Esse é o tema, né? Aí, depois eu vou falar. O que é que acontece? Esse pega esse tema e Busoni transforma nisso numa catedral. Assim, são 12 minutos que você usa todas as possibilidades do piano, coisa que Bar não tinha na época, porque Bar não tinha esse piano. Porque esse piano foi transformado por Beethoven, né? Cada sonata que Beethoven escrevia, o piano ficava maior, porque ele exigia mais, né? Foram 32 sonatas. Então, eu até falo de Beethoven porque ele vem depois no programa. E ele chega até esse ponto de tocar essa nota aqui e essa nota cá em cima, né? E, realmente, tem horas que você parece estar diante, você estar numa catedral, ouvindo um órgão e diante da, assim, da direção, né? Direção. Acho que... Por que eu busquei esse programa também? Eu sinto tanta falta de direção, às vezes, principalmente no ano passado, desde 2015, país assim. E aí, eu falei assim, pronto, vamos ouvir música, vamos ouvir barba. É tão... Direção, coloca a gente nos trilhos, né? Mineiro gosta de treino. Então, a gente já vai... Simone, além de Porto Alegre, para onde é que o concerto vai passar depois? Então, depois. Eu vou para... A próxima semana que meia, eu já estou tocando na sala Cecília Meirelles. Eu vou tocar no programa Piano na Sala. Vou abrir essa série, Piano na Sala. E, depois, eu sigo para a Europa, eu vou para a Itália. Eu vou tocar em Pistoia. Eu vou fazer duas recetas em Pistoia. Dentro também de um programa muito interessante que tem na cidade, muito antigo, uma tradição bem tradicional de piano e música de câmara. Depois, eu vou para a Copenhague. E eu toquei lá no ano passado, inclusive, aí chamaram para tocar de novo dessa vez. Aí, depois, eu volto para o Brasil. Aí, tem Curitiba, tem Belo Horizonte, tem na série Fantástica que tem lá. Aí, tem São Paulo. Depois, eu volto para a Europa também, no segundo semestre. Porque está aí, por assim, minhas coisas, né? Orquestra, música de câmara. E aí, eu vou colocando. No segundo semestre, eu devo tocar isso em Moscou também. Nunca toquei em Moscou. E na Inglaterra. E aí, no ano que vem... Essas coisas estão aparecendo também, né? E até terminar, no ano que vem, que a gente... Eu devo fazer o Carnegie Hall novamente. A gente ainda está resolvendo a data para lançar esse... Quer dizer, o que eu quero é bater muito esse programa. Tocar no Carnegie Hall de novo. Porque já vai ser a terceira vez que eu toco solo lá. Simone, a diferença entre público europeu, público brasileiro, público de outros países... Aqui, como é que está a participação do público jovem nos conselhos? Olha, eu acho que é muito boa. Assim, pode ser mais. O Brasil tem uma vantagem. O brasileiro, ele gosta de... Ele não tem preconceito com formato artístico. Assim, não tem. Da mesma forma como o jovem que gosta de pagode, ele deve ir no funk. Se você chama o cara para ir no teatro, no concerto, assistir um concerto na sala do Lemeirelles, ele vai querer assistir. A gente tem uma experiência maravilhosa que a gente vai para... Com a academia, a academia jovem concertante. A gente vai a lugares onde nunca foi levada música clássica, a gente fica encantado com a participação do público. E eu acho que, além de todas essas iniciativas e tal, nós temos a coisa... Nos últimos 20 anos, muitos projetos de formação, de integração social através da prática de orquestra, e você acaba impactando comunidades variadas, vários lugares do Brasil. Então, assim, por exemplo, se tem um menino que toca violino lá, uma garota que toca flauta, você não está impactando a vida daquela garota sozinha. Você está impactando, no mínimo, 20 pessoas, que são as pessoas da família dela, que vão acabar ouvindo. A gente tem essa experiência, sabe? Uma vez a gente estava tocando num canteiro de obra e um senhor que estava lá, que trabalha, ele é um dos integrantes, ele falou assim, olha, eu não gostava de música clássica. A minha filha negra, ela começou, como eu, ela começou a tocar música clássica no programa da Mangueira e eu falei assim, não quero isso porque não é música de preto. Ele falou isso. Ele falou assim, eu falei, bom, mas aí como é que faz? Aí ele, mas eu já adoro, adoro Beethoven, música não tem cor, música não tem idade, música... Então, acho que isso é que é importante, sabe? É a maior linguagem universal, é a música. Simone Leitão, muito obrigada pela tua participação aqui no Estação Cultura. Lembrando que o concerto acontece amanhã, às 9 da noite, no Teatro São Pedro. Obrigada. Foi um prazer. E a gente vai para um breve intervalo e voltamos em seguida com mais informações do Estação Cultura. e encerramos esse bloco um pouquinho da apresentação da Simone Leitão com a Orquestra de Brandenburgo. E a gente vai para o Adãobeira. A Galeria Mamute localizada em Porto Alegre completa cinco anos de atividades e para comemorar a data apresenta exposição com obras de 18 artistas. Bom, Núria, Galeria Mamute, cinco anos. Como é que está chegando a esse aniversário? Ah, Patrícia, eu estou muito feliz, super orgulhosa do trabalho que a Galeria vem desenvolvendo, orgulhosa também dos artistas que a Galeria tem, do comprometimento deles com as artes visuais, que é essa a intenção da Galeria, né? Trazer a pesquisa junto com o lado comercial da Galeria de Arte, né? Então, os artistas são todos artistas muito comprometidos com a linguagem. Eu fui partindo de uma emergência minha e fui pensando como colocar esses diferentes a dialogar. Aí eu parei para pensar, gente, uma das coisas mais difíceis no mundo de hoje é colocar pessoas que tenham percepções de mundo, concepções do que é a realidade, distintas, a fazer trocas saudáveis. Falei, bom, vamos usar essa exposição, então, como uma grande metáfora disso. 85%, 90% das obras que estão aqui foram feitas especialmente para a exposição e todas são inéditas em Porto Alegre. Então, assim, essa vontade de mostrar o novo, o emergente que está sendo discutido agora, o que está florando a flor da pele, da mesma forma como as redes sociais, a pós-verdade, ou seja, o que está acontecendo agora? O que é relevante na nossa sociedade hoje? Vamos discutir, vamos trocar, vamos tentar nos sensibilizar a partir disso. Esse viés contemporâneo que a maioria dos teus artistas acabou abraçando, também a grande parte são artistas mais jovens, isso também acaba defendendo um certo futuro das novas linguagens das artes, você percebe isso? É, eu acho que sim, eu acho que os artistas são jovens, a sua maioria, né, nós temos artistas também com a pesquisa forte, todos eles têm um envolvimento com a academia, então isso também traz esse trabalho de pesquisa muito forte, né, e eles são jovens, então tem um futuro muito promissor, né. A galeria, no sentido de representação, então, né, ela está buscando dar um passo maior e ir para São Paulo, na verdade, eu me associei na Associação das Galerias de Arte Contemporânea do Brasil, e isso também leva os artistas, leva o nome dos artistas, dá visibilidade a eles, e um trabalho em grupo que vem sendo feito junto com essas outras galerias, né, que não são só daqui do Rio Grande do Sul, e também do Latitude, que é um projeto super bacana também, de internacionalização das galerias, Então, isso aí leva a Mamute para dar um pulo maior, né, para desenvolver trabalhos, na verdade, a ideia é desenvolver trabalho em conjunto com outras pessoas também, né, fora daqui do Rio Grande do Sul. Agora vamos falar de artes cênicas, estão aqui o ator Ricardo Zigomático, do Grupo Teatro Sarcáustico, que está com inscrições abertas para três oficinas teórico-práticas que acontecem no primeiro semestre deste ano. E também está aqui a jornalista Bebê Baumgarten, que está lançando, juntamente com a jornalista Michele Rolim, o site Cênicas, que reúne a Programação Teatral de Porto Alegre. Tudo bem, pessoal? Tudo bom. Boa tarde. Bebê, vamos começar falando sobre o site, né, está chegando aí o site Cênicas. Pelo jeito, estava bem aguardado, né, a gente está muito feliz com a receptividade aí do pessoal das artes cênicas e o público em geral, porque precisávamos uma reunião, né, de informações sobre o teatro, sobre o que está acontecendo na nossa cidade, sobre as artes cênicas em geral, a dança, o circo, né, tudo está muito em alta e a gente tem muito trabalho para procurar e catar, né, onde estão as coisas e os jornais, lógico, não têm o espaço que a gente gostaria que tivesse também para ter essas agendas completas. Então, a gente escolheu essa plataforma para colocar uma coisa bem grande, bem ampla, né, para que todo mundo possa achar, se achar ali. E o site tem algumas sessões, né, uma agenda, entrevistas, como é que é? É, a gente pensou justamente porque tanto eu como a Michelle somos pessoas do teatro, né, a gente, a Michelle é colunista de teatro, é crítica, né, é uma pessoa que viaja aí o tempo todo fazendo, cobrindo festivais, e eu trabalhando há 27 anos nessa área, né, então a gente acha que tem bastante propriedade para se aprofundar um pouco mais, e não só ter uma agenda cultural, mas também ter dicas que a gente vai dar, a gente também vai convidar pessoas para dar essas dicas, entrevistas, a gente está pensando também em fazer que ainda não está completamente pronto o nosso site, a gente vai fazer uma cartografia, que é um estudo aprofundado com a memória dos nossos grupos, né, desde o início, desde quando foram criados, enfim, passando por todo, até os dias atuais. Então, a gente quer colocar realmente uma coisa bem profunda, bem gostosa, né, da pessoa ler, da pessoa se informar, bem prática também, né, para consultar com o calendáriozinho, onde pode olhar lá o dia, achar o que está no ar naquele dia. Então, a ideia é a gente fazer uma coisa bem bacana para a cidade. Ricardo, para quem faz, né? Não, 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 eu estava falando para o bebê antes, é, tipo, imprecedível para a gente, que é artista e, às vezes, a gente não tem muito espaço, a gente não sabe muito aonde divulgar, enfim. E a iniciativa é importantíssima que está surgindo. A Lisiane Azevedo, esses dias, postou no Facebook quantos espetáculos estavam acontecendo em Porto Alegre, e eu, que faço teatro, não sabia a gama de coisas que estavam acontecendo. Então, é muito importante ter um espaço, assim, para a gente. A gente é muito, é muito caro um site, assim, para a gente. E a gente precisa de muito espaço, assim como a TVE também, enfim. A gente precisa sempre desses lugarzinhos para as pessoas saberem o que a gente está fazendo. E cadê as oficinas do grupo? Então, o Teatro Sarcáustico, desde 2009, vem com esse lado formativo, assim, né? Que a gente está fazendo quase todo semestre, desde 2009, lá, a nossa oficina de montagem, que agora a gente chama de laboratório, porque a gente entende mais também como uma troca com os alunos, de como a gente vai construir isso. Não é só a gente passando conhecimento, né? A gente também absorve muito dos nossos alunos. E, de alguns anos para cá, a gente tem se interessado muito em montar obras de brasileiras. Então, no semestre passado, a gente montou dois espetáculos da Grace Passoa, né? Que é uma dramaturga mineira. Maravilhosa. Maravilhosa. Já teve várias vezes aqui em Porto Alegre, tanto atuando, quanto dirigindo, quanto a dramaturgia. E agora a gente vai montar o Corte Seco da Cristiane de Ataí também. Também já teve aqui em Porto Alegre várias vezes, que tem uma pesquisa muito bacana do hibridismo entre cinema e teatro. E são resultados muito eficientes, assim, né? Então, a gente vai pegar... Acho que o primeiro espetáculo que veio para cá, para o Porto Alegre dela, que foi o Corte Seco, que a gente vai estar montando com os nossos alunos. E também tem o laboratório de teatro livre, que é para quem nunca fez teatro, ou quer conhecer a nossa linguagem, também experimentar o que é fazer teatro, o que é teatro, né? Muita gente chega lá para fazer nossos cursos e fala, adoro teatro, nunca fui. Mas eu adoro teatro, adoro. Então, é uma oportunidade de quem adora teatro, nunca foi, nunca fez, também está fazendo. Então, recapitulando, são três oficinas, é isso? São duas. Duas? Duas. Todas aos sábados. O laboratório de teatro livre é das 11h às 1h. E o laboratório de montagem é das 2h da tarde até as 7h da noite. E todas as sábadas, vai até junho, mais ou menos. Bebeu o endereço do site? É www.cenicas.com. E também tem a página do Facebook, né? Também tem a página do Facebook, curtam, espalhem, que é muito importante para todos nós que essa programação esteja aí aos quatro ventos. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa. A Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente volta, então, na próxima edição. Tchau. Tchau. Tchau.